Sr. Presidente, o esforço que tem sido feito nessa Casa para aprovar uma emenda constitucional que corrige uma perversidade cometida contra os servidores públicos na reforma da Previdência do governo Lula e também aprovar a PEC 170, que garante os proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez. 555 acaba com a cobrança dos inativos. O assunto é recorrente, presidente, porque sempre essa é uma pauta polêmica, é uma pauta bomba, aumenta custos, mas quem paga a conta, no final das contas, são os aposentados. Eu aproveito, inclusive, para dizer que o pessoal também é contra o fator previdenciário que penaliza tantos trabalhadores ligados ao INSS. Por isso, a nossa solidariedade a todas as entidades que têm lutado pela PEC 555 e... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...